CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM News informa, cientistas alertam para o rápido crescimento da anomalia do Atlântico Sul O crescimento da anomalia do Atlântico Sul, SAR em inglês Causa confusão entre os cientistas Um relatório recente, publicado em janeiro de 2023 Pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica Noa, em inglês, nos Estados Unidos Descreve o estado atual do campo magnético da Terra O que chama muita atenção é o desenvolvimento da SAR Que se acentuou e se deslocou mais para o oeste Uma compilação de dados de satélite da Agência Espacial Europeia, ESA, em inglês Permitiu verificar a extensão progressiva desta anomalia De fato, novos estudos confirmam que a anomalia do Atlântico Sul Vem se expandindo cerca de 20 km por ano Antes de entender como isso pode nos afetar Vamos conhecer o fenômeno em questão O que é a anomalia do Atlântico Sul? Para a Terra, o campo magnético é uma proteção vital Gerado pelo ferro fundido Encontrado em seu núcleo externo O campo magnético impede a entrada na atmosfera da radiação cósmica E das partículas carregadas do Sol Contudo, esse escudo é falho Pois não tem a mesma força em todas as áreas do planeta A anomalia do Atlântico Sul é uma área entre a África e a América do Sul Onde o campo magnético está enfraquecendo No mesmo setor foi possível identificar Uma maior aproximação do cinturão de radiação de Van Allen Uma área de magnetosfera terrestre Onde se concentra um grande número de partículas carregadas Em um estudo recente, sugere-se que as causas destas anomalias Dependem grande parte da taxa na qual o calor flui do núcleo da Terra para o manto É igualmente difícil compreender a origem da Sá É algo recente? É de curta ou longa duração? São várias as questões Que tornam a anomalia do Atlântico Sul um mistério O que estamos enfrentando? O fluxo constante de partículas energizadas Causa problemas técnicos a bordo de satélites E naves espaciais E até na propagação de ondas de rádio Mas geralmente não afeta a vida na Terra Esses impactos podem causar uma perda significativa De informação ou danos permanentes aos satélites Forçando seus operadores a desligá-los Temporariamente Antes de entrarem na região da anomalia Relatam a ciência alerta O modelo magnético mundial Tem servido para monitorar o Sá E mostrar sua evolução com grande precisão Com a simulação, constatou-se que a área afetada aumentou cerca de 5% desde 2020 É por isso que se pode saber onde está o maior risco de danos nas telecomunicações Descobertas da Universidade do Chile Em 2018, o grupo de cientistas da Universidade do Chile Encontrou uma relação entre variações geomagnéticas E movimentos telúricos em diferentes pontos do planeta A equipe detectou o campo magnético diminuiu continuamente no Chile Devido à anomalia magnética do Atlântico Sul De acordo com Henrique Cordarro Um pesquisador principal do estudo Mais informações Visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe essa notícia em suas redes sociais 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 E compartilhe essa notícia em suas redes sociais